Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like porque é muito importante mesmo Então galerinha meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante mesmo pra série continuar, a série é muito importante galerinha Se vocês não estão recebendo notificações, por favor, se inscrevam lá no Youtube Game Que vai ser o primeiro link na descrição, porque assim vocês vão voltar a receber notificações, beleza? Confiram se o sininho vocês estão ativados, porque meu, o Youtube pode ter desativado o sininho no meu canal, velho Então por favor, confiram tudo isso e avisem os seus amigos que curtem o meu canal, curtem os meus vídeos Pra eles fazerem a mesma coisa, porque isso é muito importante Se vocês me ajudarem galera, sério, eu vou ser eternamente grato a vocês, de verdade galerinha Então eu conto com cada um de vocês, beleza galera? Então é isso aí, comentem aí embaixo se vocês acharam, porque eu sempre tô lendo os comentários e lendo todos, demorou galera? Então é isso aí, agora fique com o vídeo que tá bastante legal e divertido Fui! Ai, parando pra pensar aqui agora, eu já tenho a Gambai, temos o fogo puro, digamos assim O negócio dos metais, o da água, o que mais falta? Temos o martelão, né? O machado lá Bom, eu acho que falta acho que um ou dois itens só pra gente conseguir realmente esse poder verdadeiro Ai, e agora? O que é isso? Ai, não tão atacando a vila enquanto eu tô usando o banheiro, né? Ai meu Deus do céu, não, 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 não Ai meu Deus, tô aqui na minha casa, e agora? Eu vou entrar que eu tô apurado O que que você tá fazendo aqui? Ah, ai não, deixa eu sair daqui Sabia que tem uma porta quando você entra no banheiro, né? Eu tava apurado É, mas eu tava usando o banheiro Ai meu Deus, a gente não tem mais privacidade nessa casa mesmo Saruto, Saruto, me desculpa Saruto Mas tá bom, eu tava apurado Tá, eu vou falar uma coisa pra você O que? Você pensou direito no que você fez? Com o Izune? É Ah, pensei E você pensou, né? Que você tá super errado com isso, né? Ahn... não Ahn... Que raio é esse? Tá Vou te falar uma coisa, senhor Saruto, Uzumaki, Uchiha, Ryuga e tudo que é coisa Ahn, diga, senhor Sasuke, Uchiha, Uzumaki O que? Não me chama de Uzumaki Ahn, vai, fala logo Vou te falar Que eu não vou ajudar nada com essa luta do Izune Por que? Ele me ameaçou agora realmente? É... bom, digamos que ele é meu filho e eu não vou ajudar nada a ser contra o meu filho Ah, então quer dizer que agora você vai me deixar sozinho Se ele vier atacar a vila, eu vou ter que defender a vila sozinho, é isso? Vai defender a vila sozinho Ahn, bom saber disso, senhor Sasuke Bom saber disso, senhor Saruto Que você prefere sua dignidade em vez de devolver a Gambai pra ele? Se eu devolver a Gambai, a gente não vai conseguir usar pra abrir com o negócio Ahn, mas a gente pode fazer uma cópia Você sabe que ele é meio, né? Hum, não Você não vai querer fazer isso, eu tenho certeza disso Claro que não Isso daqui era da vila Isso daqui era propriedade da vila E foi roubado pelo seu filho E você tá defendendo o seu filho ainda que roubou a vila Olha, eu vou... Ah, disse que você nunca roubou isso aí de outra vila também, né? Lógico que não Ah, senhor Saruto Então se realmente, se ele vier atacar a vila, você não vai ajudar? Não Então tá, eu vou anotar isso ali na minha caderneta de vocáculo Anota mesmo, anota Eu vou anotar pra diminuir o salário do senhor Sasuke Sei lá, diminuir pela metade, talvez deixar um terço, sei lá, quem sabe Ai, você vai me bater? Vou Por quê? Você tá falando besteira? Eu falei, isso aí tem coisa a ver com o meu filho, por isso que eu tô fazendo isso Tá, tudo bem, só que isso também tem a ver com o seu salário, né? Não, isso tem a ver com o seu orgulhinho, né? Não, tem mais a ver com o seu salário O orgulho do Saruto Salário, eu vou deixar, sei lá, um terço do que você ganha O orgulho do Saruto O que você acha? Tá bom, vai, faz isso mesmo Aonde você tá indo? Tchau Aonde você pensa que você está indo? Você vai... Eu... Eu não vou te ajudar em nada, tchau Você tem certeza disso? Tenho Você tá falando sério? Tô Você vai me ajudar sim, você quer que eu luta contra a Katsuko sozinha? Vai lutar com a Katsuko sozinha mesmo Tá bom, espero que eu perca também O quê? Espero que eu perca também Aí sim Você devia mesmo, sabe o que fazer? O quê? Devia tirar esse seu orgulho e dar pra ele uma cópia, pelo menos da Gambai, pra ele parar de ficar enchendo o saco Ele ia perceber que é uma cópia? Se a gente colocar a mesma quantidade de chakras, lógico que não Isso não pode ser copiado, vovô Ah, eu sei que não pode, mas... Tipo assim, né? Ele não ia perceber se só tivesse o... Ah, deixa, vai Então vai, luta com ele, vai Tchau Isso é sério? Tchau Meu avô vai ver Ele vai ver Vou dar uma lição nele, ele vai se ver, ele vai ver comigo Tá, tudo bem Então se ele veio avisar isso É que realmente o Izuni vai realmente atacar a mim Ai, vamos ver então O que aquele garotinho tem pra mim Tá, agora que meu avô foi embora Acho que eu posso ficar em paz um pouquinho, né? Só que aquela coisa que eu falei pra ele é verdade Eu não gostei dessa coisa que ele me falou Ai, ai Ele não quer enfrentar o filho dele Mas vai deixar o neto dele Se... Que raiva Que raiva Só por causa disso Só por causa dessa gambai Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem, né? É uma gambai, mas que não a gente precisa disso Pra conseguir aquele poder Pra trazer o meu filho de volta É isso que ele não entende Eu não posso Eu não posso ser bonzinho agora Eu preciso salvar o meu filho Antes que tudo Vovô, se for você de novo Eu não quero conversar com você Não quero O que que foi isso? Foi vô... Izune E aí? Por que que você jogou um dragão de madeira Dentro da minha casa? E você também Por que que você tá fazendo isso? Você gostou? Esses olhos É sério que você vai querer arranjar uma briga por causa disso daqui só? Você tá gostando do meu presentinho? Ah, jutsu de invocação Por que que você vai... Ah, como? Como que você tem a onda? É o que? Para, para A vila, Izune E a vila? Você ousa destruir A... A onda? Izune, para Como que você tem tanto poder? Você sabe... Você sabe o que que é isso? Isso é um caciquinho que cai de... De madeira, de mucotum Haha, mucotum Hahaha Izune, eu não quero briga com você Eu tô falando sério Eu não quero brigar com você Você não quer briga comigo? Não, não quero Não? Não Tadinho Eu não quero briga comigo Mas parece que você teve uma briga comigo Sabia? Sério, isso Só por causa de uma arma Você vai atacar a vila? Jutsu bola de fogo Izune, não me provoque Não me provoque Não me provoque Que tal água com fogo? Como que você tem tanto que ninguém cai? Bom Eu tive a ajuda dos meus amiguinhos Amiguinhos Você tá roubando quem encarar as pessoas É sério isso? Não roubando Tô pegando emprestado Você tá que nem já o meu velho, hein? Pegando emprestado Hahaha O que? Tudo bem Eu vou te mostrar uma coisa que eu peguei emprestado Cadê você? Ah, eu tô bem em cima da sua casa Vou fazer uma surpresa pra sua casa também Não Não mexe na minha casa Uma coisa que você me ensinou há muito tempo Que eu me inspirava em você no passado Não faz nada, Izune Hahaha Jutsu bola de fogo Hahaha Tá me irritando, Izune O que? Olho universal Não Eu ainda vou fazer isso aqui em você Ah, o que? Vamos Tá vendo o pior apesadema? Ah, não Não Tá vendo tudo? Tá vendo tudo? Não pode ser Não pode ser Não pode ser Izune Não, não O que? Eu tô me vendo? Por que que eu tô me vendo? Ah Desperta Não Porque você tá obedecendo o meu paião Desperta Oi É bom você sair daqui, Izune Eu não quero brilhar com você Eu tô falando sério Isso daqui Eu preciso pra salvar o meu filho Eu quero que você entenda isso Eu não quero lutar com você O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Não tá funcionando nada Nenhum dos meus poderes Por que? Às vezes é bom dar uma bloqueada neles Não Impossível Eu não posso fazer nada Por que? Izune Você é um jovem muito poderoso Só que você é muito descuidado com as suas habilidades O que? O que? Que frio Por que que você fez isso? A gente vai ficar aqui A gente vai ficar aqui Por que? Por que você fez isso? A gente vai ficar aqui Rasenga Shuriken Olha pro lado, Izune O que? Você tá destruindo a vila, Izune Você tá destruindo isso É hora, Izune De você conhecer o meu verdadeiro poder, então É que você realmente quer lutar Você gostou do que eu fiz? Vai ter um jeito pior ainda de sofrer Sabe por que? Por que? Não vai ser só gelo Cristal! Ah! Não, Izune Isso é pior do que gelo Isso aqui é cristal Você sabe o que é cristal? E é um dos materiais mais poderosos da terra O que você tá fazendo? Isso aí Você acha que consegue? O que você vai fazer? Já que você vai me deixar aqui dentro Bom, já que você quer acabar comigo aí de fora Eu acho que eu posso acabar com você daqui de dentro, né? Como assim? Você vai me tirar daqui ou não? Não! Olho universal Ah! Não! Ah! Você vai ficar aí dentro Aí nesse olho universal Até você me tirar daqui de dentro E aí? Vai me tirar? Não! Não, Saruto Para de mudar minha casa Isso aqui para! O que? A sua pior lembrança É eu mudando a caixa dele Ah! Ah! Ah!